E aí, meus irmãos? Fala comigo, parceirinhos, mano. E aí, James, suave, velho. Eis o seu salvador. Isso aqui é um merda, James. Você nem merece falar com ele, James. Pois ele é muito inferior a você. Inferior é teu cu no meu avô, filha da puta. Me respeita, caralho. Vai tomar no teu cu. Inferior, inferior. Você é de países baixos. Você não tem dinheiro, seu merda. Você não tem dinheiro, você tá falido. Eu sou rico, pois eu tenho a fé de James. Eu sou rico. Oh, meu Deus. O judeu entrou. O judeu entrou. Olha só ele aí, o judeu. Meu Deus, mano. É o Args, velho. Args, olha o James. James está jogando bola. Ali atrás, ali atrás, mano. Tem uma pessoa que você tem que conhecer, velho. Você tem que... Mas ele já conheceu o James. Ah, ele já conhece o James, velho. Porra, mano. Ele já conhece o James. Ele já é amigo do James, não é mesmo o Args? Puta que pariu. O Args é decepcionante às vezes. O Args não fala, mano. Quem não conhece, ele não fala, tá ligado? É nóis, é nóis, é nóis. Ah, ô, Cleiton, na moral. Vai tomar no teu cu, velho. Sai daqui, velho. Sai daqui, velho. Sai daqui, velho. Eu fiz. Vai tomar no teu cu, mano. O Cleiton é meu amigo, antes que ele fique enchendo o saco. Aí, calma, meu amigo. É meu brother, é meu brother. Gente, tá... Você que tá aqui, estamos juntos. Vou pra sala do Ricardo, mano. Ele me chamou, eu vou lá. Vamos ver o que vai dar nessa sala aí. Nossa, Ricardo. Caralho, 200 mega, Ricardo. Na moral, mano, cara, nossa, 200 mega, velho. Agora é gol. Gol é meu pau no teu avô, né, velho. Vai explodir isso aqui agora em 5 segundos. Foda-se. Explodiu, velho. Explodiu. Mano, sem entrar, velho, e der bom. Ah, mano, vai crachar, velho. Eu sabia, velho. Eu sabia, velho. Ah, velho, na moral, Ricardo, vai tomar no teu cu, velho. Por que eu fui entrar nessa sala de 200 mega? Por que tu coloca a porra de uma sala de 200 mega animal? Tô retardado, velho. É, sepa crachou. Eu sabia que ia crachar, velho. Eu não devia ter entrado nessa bosta, velho. Caralho, Ricardo, vai tomar no teu cu, mano. Calma que tá entrando, velho. Calma aí. Nossa, na moral, Ricardo. Meu Deus, mano. Eu tô... Nossa senhora. Sai daqui, pelo amor de Deus. Entra lá dentro. Olha isso aqui. Meu Deus, velho. Deixa eu entrar dentro desse bagulho. Caralho, Ricardo. Vai tomar no teu cu, filha de uma puta. Tu tá querendo crachar meu PC, viado? Vai se fuder, mano. Caralho. Leve, meu irmão. Leve. Leve. Maluco, meu PC tá quase explodindo isso aqui, velho. Vai tomar no teu cu, mano. Mano, meu PC tá quase explodindo, velho. Que porra de sala é essa, mano, que tu veio, mano? Vai pra uma sala de boa, mano. Caralho, velho. Essa sala aqui não dá, não, velho. Eu vou passar a Mariana. Eu vou passar a Mariana. O que, mano? Meu PC só roda Minecraft em... Em... 360p, filho. Se não for 360p, em 165p, velho. Caralho, velho. Filha de uma puta com essas merda de sala dele, velho. De 200 mega pra baixar aí, velho. Aí, caralho. Pelo menos aqui, mano. Salva nós, né, velho? Tomar no cu. É assim mesmo, velho. Você quer fazer? Vamos fazer um jogo aí, velho. Alguma coisa, sei lá. Bora, 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 bora. Deixa só a galera entrar no mapa. E partiu de gente, hein, mano? Aí faz um portal do meu pau. Bota todo mundo dentro do portal e bora. Você tá bem agora? Tô tudo. Calma. Se vocês conseguirem me distrair o máximo o suficiente, é. Você pode ficar bem. Caralho, mano. É mulher, mano. É a única mina da sala aqui, velho. O resto é tudo macho peludo aí, mano. Punheteiro. Moleque de 14 anos. Ah, eu esqueci da sua existência, caralho. Ah, beleza, né? Esqueci da sua existência. Tranquilo, tranquilo. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Não, não. Tranquilo. Você é sumido. A culpa é sua. Como assim que eu sou sumido, caralho? Eu trampo, porra. Eu não fico em casa o dia inteiro. Igual você é desocupado do caralho, não, filha da puta. Ah, tomando os seus cu, velho? Porra. Porra. Ó, o Silver tá online nesse viadinho, velho. Porra, é essa, caralho? Sai de perto, filha de uma puta. Pato maromba do caralho. Sai de perto aí, filha da puta. Todo vídeo que eu vejo, você tá xingando, mano. É lógico, né, mano? Aqui nós é assim. Nós trata a educação sem ser educado, tá ligado? Aqui é educação sem educação, velho. Porque nós xinga com amor, tá ligado? É xingamento pra valer, não, velho. Não, o Brilho é muito forte. Por isso que você se afastou. É, com certeza. É tão forte que tá doendo o olho aqui, velho. Com certeza. Mano, eu não sei o que eu tô deixando. Por que eu tô falando isso? Porra, finalmente! Caralho! Acabou o banco? Acabou o banco, porra. Meu canal tá de volta nessa porra. Caralho! Deixa eu ver quem que já tá na sala. Deixa eu ver quem que tá na sala. Corre pra lá e pra cá, como mexendo a mão. Não sei se tu já viu dançando. Meu Deus. Acabou o banco. Fiquei, broxa. Eu sou colecionador. Mano, broxa é teu cú na minha piroca, filha de uma puta. Que porra é essa, caralho? Como que tu ficou, broxa, mano? Tu é galo, mano. Galo tá sempre de pau duro, velho. Eu perdi, eu perdi, eu perdi os músculos. Fiquei, broxa. Caralho, mano. Vai ter que pegar uns protein aí, mano. Fazer umas academias aí na rola aí. Fazer crossfit, mano. Fazer crossfit, mano. Esse galo não pode ter pinto, entendeu? Esse aqui cê não tem. Esse Knuckles aqui cê não tem, velho. Meu Deus, mano. Pera aí, pera aí, pera aí. Libera aí, libera aí já. Libera aí, libera aí. Calma aí. Não, isso aqui eu não posso não. Calma aí, caralho. Deixa eu pegar. Passei, passei. Levante a sua mão direita e jure solenemente. E não passará esse avatar para ninguém. Só vai, só vai. Libera aí, libera aí primeiro. Não, cê não jurou, caralho. Tá maluco? Jurei, caralho. Jurei, pô. Jurei aqui, velho. Tá jurado, velho. Jurado é meu pó no teu rabo. Tá jurado, velho. Vai, caralho. Só vai, só libera aí, velho. Agora copie. O avatar então, meu irmãozinho. E aí, Let, caralho. Toda a letícia que já conheci na minha vida não era muito confiável. Vai, Sasuke, eu não quero você. Vai, 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 vai. Olha, olha, tá vendo isso, tá vendo isso. Eu tenho certeza que ela é funkeira e tem várias doenças sexualmente. Oi, Let. O James tá aqui, velho. O James tá aqui. Não, ele não tá aqui. Eu queria que o James estivesse aqui, mas esse filho de uma puta do caralho está morrendo aqui. Sasuke, vamos arrumar uma namorada para o Kewooch, velho. Eu não quero. Eu sou assexuado. Ó no teu cu, velho. Filma, mano. Dá para dar umas transadas de boa, velho. Passa piroca de leve, tá ligado? Eu sou assexuado. É só a cabecinha, velho. É só a cabecinha. Não existe isso para mim. A minha piroca só serve para mijar. Mija dentro da mina, tá ligado? Mija dentro dela, velho. Dá no memo. É mesmo a boasca, velho. Mas aí eu vou pegar a gonorreia na porra do meu pau. Usa camisinha, cara. Mija dentro da camisinha. Só fura um buraquinho para vazar o mijo dentro dela, velho. O Hardcore, ele é uma pessoa que me dá umas dicas maravilhosas. Ele acabou de dizer que eu tenho que mijar dentro de uma menina. Mijar ao contrário, é o reverso, tá ligado? Pensa no reverso e tu vai mijar, só que não mijar, tá ligado? Mijar branco, velho. Mano, tu vai tacar uma explosão de sentimentos, tá ligado? Sêmen... Sêmen são esses, sim. É uma explosão. Uma explosão de sementos, entendeu? Sêmen mentos, tá ligado? Sêmen mentos. Sêmen mentos. Eu não acredito que eu escutei isso. Essa mina aí está com mais delay que a tua live, Hardcore. Você quer participar de uma menina? Mano, se tiver só mulher, eu participo. Se tu tiver no meio, eu não quero não. Fátimas Bernardes do Piauí. Não, tu não vai participar não, parceiro. Só o resto. Tá ligado? Essa deve ser uma quantidade de vídeos. Ah, não, Hardcore. Porra, filma pra nós, velho. É tranquilo. Tô filmando, tu ganha uma porcentagem aí, velho. Lá ganha 80%, tu ganha 20, velho. É tranquilo, é tranquilo. Hardcore. Você quer me foder? Homenagem da mais view. Homenagem com mulher. Se tiver, tipo, duas mulheres e duas só, é da hora, é da hora. Mas sem o Nintendo, sem o Nintendo. Nintendo eu não quero não. Assim não, né? Existem três pessoas perfeitas nesse mundo. Guilherme Briggs e o Takanakamura e o James. Ô, Hans, ô, Hans. Perfeita meus olhos. Quantos anos, quantos anos, quantos anos? 12. Quê? Não, não. Não, 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 não. Não, não é possível, velho. Para com isso aí, velho. Sério, sério. Por que que não é possível? Sério, é o mesmo? Sério? Sério, você tem uma voz de uma menina de uns 17, 18 anos. Mano, nunca que tu tem 12, velho. Eu só tenho 13 anos. Eu só tenho 13. Eu tenho 13, cara. Não, mas zoou a minha voz. Zoou a minha voz, não quero mais. Mano, eu não zoei a tua voz. Eu falei que a tua voz... Mas zoou a minha voz, não quero mais. ...na idade é madura pra caralho. Tu tem voz de ter uns 17, 18 anos. Nem brincando, tô falando sério. Ah, mas você tem 13, não quero. É muito novo. Também não queria, também não queria, também não queria mesmo. Ô, Linteno, Linteno. Ô, o Ricardo tava travado até agora ali, velho. Porra, eu queria fazer uma parada lá, velho. Filha da puta, não aparece. Ele me chama, tá ligado? Ele falou assim... Vamos jogar uma parada aí. Eu falo, beleza, bora jogar. Aí eu entro na parada, olha isso aqui. Olha isso aqui, esse filho de uma puta aqui, sentado na pôr de uma rica grossa aqui, velho. Olha essa vagabunda. É isso que eu tô vendo, caralho. Eu quero ir pra outra sala, porra. O cara tá parado, velho. E aí E aí E aí E aí Obrigado.